Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das contas digitais Banco Inter versus Sofisa Direto É, chegou a hora! Agora é o Sofisa contra o Inter Qual levam vantagem? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Só lembrando que nós já tivemos o duelo das contas digitais Nubank versus MeuPag O Nubank ganhou do Pag Banco Inter versus Nubank O Banco Inter ganha do Nubank de lavada Inter versus BS2 O Banco Inter ganha de lavada do BS2 também Banco Inter versus Agibank O Banco Inter ganha de lavada Mas de lavada mesmo sobre o Agibank E agora o Inter versus o Sofisa Direto Vamos então aos comparativos Vamos falar então sobre os cartões Os cartões de crédito o Banco Inter tem a variante Gold, Platinum e Black O Banco Sofisa não trabalha com cartões de crédito Neste quesito o Banco Inter ganha Sobre cartões múltiplo Débito e crédito O Banco Inter tem o Sofisa Só tem o cartão pré-pago Modalidade de crédito Então o Banco Inter ganha também Mas falando também de cartões pré-pago O Banco Inter não tem O Sofisa tem Neste quesito O Sofisa ganha do Banco Inter Na modalidade de cartões pré-pago Saque especial é uma linha de crédito Para quem tem investimentos com o Sofisa Também passa por análise de crédito Com juros de R$2,99 ao mês O Banco Inter não tem Então neste quesito eu dou um ponto para o Sofisa Investimentos O Sofisa trabalha com os investimentos CDBs, LCI e LCA CDBs pós-fixado LCAs, LCIs CDB Max Liquidez diária CDBs pré-fixados CDBs IPCA O Banco Inter também tem E neste quesito Em investimentos CDBs, LCIs e LCAs Empatam Fundos, renda fixa Multimercado Multimercado investimento no exterior Ações O Banco Inter também tem Através do seu Home Broker Neste quesito Também empatam Porém O Banco Inter Leva vantagem Quando nós falamos de Um investimento mais completo Como poupança Como uma previdência Como outros fundos de mercado O Banco Inter ganha Pois ele tem o Home Broker Disponível no aplicativo de celular E também no site Tá Então neste ponto O Banco Inter ganha Pagamento de contas O Banco Inter tem O Sofisa também tem Agendamento O Banco Inter tem O Sofisa também tem Recarga de celular O Banco Inter tem O Sofisa também tem Depósito por cheque O Banco Inter tem O Sofisa também tem Depósito via boleto O Inter tem O Sofisa também tem Transferências O Inter tem O Sofisa também tem Indique e ganha O Inter tem Indique amigo Mas não ganha por isso O Sofisa indica E você ganha Neste ponto O Sofisa ganha Tá Empréstimo com Imóvel com garantia Os dois trabalham Então empatam Segurança O aplicativo do Sofisa Tem o token digital E o Inter tem o eSafe Portabilidade de salário O Inter tem O Sofisa também tem Seguros O Inter tem Seguro automóvel Cartão protegido Proteção financeira Seguro residencial O Sofisa não tem Neste quesito O Inter ganha Consórcios O Inter tem O Sofisa não tem Câmbio O Inter tem O Sofisa não tem Recebimento pelo AdSense O Inter lançou Essa plataforma O Sofisa não tem Gift cards O Inter tem O Sofisa não tem O aplicativo do Inter Eu vejo mais completo O do Sofisa não Então ponto positivo Para o Inter Também neste ponto Se o Sofisa tivesse cartões De crédito e débito Com variantes Seria interessante Com certeza O Sofisa bateria de frente Com o Inter Gente O Sofisa você abre Pelo aplicativo O Banco Inter também São parecidos A diferença realmente É que o Banco Inter Tem uma vantagem Nos seus investimentos Com os seus cartões De débito e crédito Inclusive o Banco Inter Tem o do São Paulo Que ele patrocina O Sofisa não Lógico Para ter o cartão plástico 50 mil reais de investimento O Black 250 mil reais Sem tarifa nenhuma Nos cartões Sem anuidade também Uma das menores taxas De juros No rotativo 5% E também A taxa cambial Do cartão Uma das menores Do mercado Já comparada Aqui no canal Tá certo? Então o Banco Inter Ganha do Sofisa Mas dessa vez Não é de lavada Se o Sofisa Der um upgrade Nos seus produtos Lançar cartões de crédito Cheque especial Empréstimo E outros produtos Inovadores Lógico Que ele poderia Ser um páreo Do Banco Inter Agora Aparece durante a semana Que o Sofisa Pelos robôs de investimento Como eu já fiz um vídeo Mostrando no canal Que o Sofisa Está bem agressivo Em CDBs Atingindo Picos de 118 Do CDI Vamos dar uma comparada Sempre ao fazer investimentos Olhe o Sofisa E olhe o Inter Se você tiver os dois Para comparar os investimentos Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Do duelo Das contas digitais Vamos ao placar E agora Vamos aos abraços Abraço para as cidades Hoje de Goiânia Um grande abraço O pessoal de Brasília Ligados aqui no canal O pessoal de Sergipe Ligados no canal também O pessoal de Salvador Oh maravilha hein Um grande abraço Para vocês também O pessoal de Curitiba E o pessoal de São José Floripa Um grande abraço Para todos vocês Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus